Olá pessoal do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês aqui fazendo um vídeo básico e rapidinho atendendo aí o pedido dos clientes, tá certo? Pra quem tem moto Green Sport 150 e está procurando por pneu, não perca tempo Guarani Auto Peças está abastecido aqui, isso aqui tudo praticamente são pneus novos, tá? Pneus novos e alguns seminovos no meio A gente ainda tem mais dois suportes desse aqui lotados de pneus seminovos e usados Mas voltando ao assunto aqui, pneu 130-9015, pneu Pirelli City Demon, original pra traseira da moto Green Sport 150, tá? A gente comprou um lote aqui de 18 pneus, já vendemos 14 aqui, então nos sobraram 4 pneus aqui, tá certo gente? Então quem tiver precisando, produto difícil de se encontrar, original da moto Green Sport 150 Olha o WhatsApp tocando direto aí, ó Por apenas 320 reais, pneu novo, original, serve na Green Sport 150 e demais motos, tá? Se alguém falar assim, ô Sr. Wagner, o senhor tem pneu seminovo? Tenho, tem esse pneu Pirelli aqui, City Demon também Com 90% de aproveitamento por apenas 225, ó O pneu tá novinho também Temos mais outro pneu seminovo, ó Com 80% de aproveitamento por apenas 200 reais Então não perca tempo, entre em contato já com o Guarani Auto Peças E adquira o seu pneu traseiro pra sua moto Green Sport 150 E aí